Caçador 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 Clube Delca Caçadoresse Trifo Louco De querido Do bem oeste Caçarinesse Branco Vermelho E azul De pavilhão De lua bem alto Forte caçador Na região Metropolitana Do contestado Dereiro Altameiro Destemido E campeão É linda A tua história Meu nome é glória Dentro do meu coração Caçador Apeco Clube Delca Caçadoresse Trifo Louco De querido Do bem oeste Caçarinesse Caçador Apeco Clube Delca Caçadoresse Trifo Louco De querido Do bem oeste Caçarinesse Caçadores 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 Delca Peu Do bien oeste Caçadores Cabral Foco Teto Capricorn Caçador Capricorn Isla Tô louco de querido, com memórias de casar e nem-se. Branco, vermelho e azul, seu pavilhão, velho lá bem alto, forte passador da região, antropolitana, o contestado, meu grande, o altaneiro, doce milho e campeão. É linda a tua história, teu nome é glória dentro do meu coração. Caçador, atleta o clube, teu caque caçadourense, Tô louco de querido, com memórias de casar e nem-se. Caçador, atleta o clube, teu caque caçadourense, Tô louco de querido, com memórias de casar e nem-se. Caçador, atleta o clube, teu caque caçadourense, Tô louco de querido, com memórias de casar e nem-se. Caçador, atleta o clube, teu caque caçadourense, Tô louco de querido, com memórias de casar e nem-se. Tô louco de querido, com memórias de casar e nem-se. Tô louco de querido, com memórias de casar e nem-se.